Vamos conversar ao vivo agora com a Camila então, que tem mais informações dos trechos que serão pavimentados, por onde devem começar essas obras, Camila, devem começar, para o motorista saber onde pode evitar passar para tentar fugir de congestionamento. Manu, na verdade, essa pavimentação acontece aqui no complexo viário, muito conhecido como o complexo da Jamel Cecília, o complexo Luiz José Costa. E aí já está bloqueado aqui, vou pedir para o João se aproximar um pouquinho aqui, desse guarda-reio, porque a gente está exatamente aqui no viaduto da Jamel Cecília. A Jamel Cecília passa aqui por cima, o que vocês estão vendo aí nas imagens do João Roberto neste momento ao vivo, é a Marginal Botafogo, que interliga a região norte com a região sul. Ela já estava bloqueada para o tráfego desde que esse complexo começou a ser construído, e agora ela passa pela última etapa, todo o complexo, né Manu, já passa pela última etapa, que é a pavimentação dessa parte, então, da Marginal, que interliga a região norte com a região sul. O complexo viário aqui da Jamel Cecília, ele começou a ser construído em 2019, tinha a previsão de ser entregue em dezembro de 2020, mas por conta das chuvas e também por conta da própria pandemia, ele acabou sendo postergado. E aí o prefeito, em entrevistas com a gente, ele também, inclusive, anda por aqui, pela obra, né, disse que agora a nova previsão é para o final de maio, ou seja, para daqui a 60 dias. Sobre esse assunto, então, a gente conversa com o secretário de infraestrutura aqui de Goiânia, que é o Everton Schmaltz, para explicar um pouco para a gente. Everton, essa já é a última etapa da parte estrutural de todo esse complexo, ou seja, realmente há uma previsão otimista para o final de maio, para que isso aqui tudo seja liberado, né? Bom dia para o senhor. Sim, bom dia, bom dia a todos. Realmente, essa é a última etapa dos serviços, assim, essenciais, uma vez que toda a parte estrutural, a parte de concreto, a parte do sistema viário externo, já está plenamente concluída. Também foram concluídos a parte de sinalização, a parte de iluminação já está completa, a parte de grama também já tem quase 70% finalizado e nós tínhamos duas pequenas pendências, que seria com relação a algumas dessas apropriações, já foram realizadas também, foram alteradas o posicionamento de alguns postes e essa última etapa que está sendo mostrada é a parte das trincheiras, que é a parte da interligação, que nós reanalisamos a parte de projeto e decidimos ampliar o sistema de drenagem, uma vez que se encontra em uma posição muito baixa. Isso trará muito mais segurança, embora possa ter atrasado uns 15, 20 dias da obra, mas o que a gente tem aqui e teremos é uma obra com perfeita segurança para tráfego e excelente qualidade. Agora, Everton, essa obra foi lançada inicialmente em R$ 26 milhões, ela já está a R$ 32 milhões, e eu queria que você explicasse justamente esse aumento no orçamento, porque a empresa está realizando os serviços adicionais, acabou que foram surgindo outros problemas que a empresa teve que solucionar. Sem dúvida, esse tipo de obra tem muita complexidade e são obras que têm muitas interferências, que eventualmente tem também que fazer alguns serviços que não são previstos. A partir disso, a gente equalizou com as empresas, parte desse serviço a gente tem feito diretamente pela própria Secretaria para amenizar os custos e evitar o máximo possível em termos aditivos. Com isso, a gente vai conseguir, ao final, uma obra com a parte econômica e financeira bastante equilibrada e também com uma excelente qualidade, uma vez que nessa finalização, a própria CINFRA, com seus técnicos, estão fazendo esse pente fino também em toda a parte estrutural, em toda a parte do sistema viário. Agora, Everton, uma das reclamações que a gente recebeu é com relação ao trânsito, tráfego no Jardim Goiás e também no setor Pedro Ludovico. Lembrando que a gente está aqui, mano, nessa rotatória aqui, que é da Leopoldo de Bulhões. A Jamel Cecília passa aqui por cima, onde o João Roberto está mostrando para a gente, e por baixo é a Marginal Botafogo. E muitas dessas reclamações é justamente porque aqui é a interligação de muitas vias principais, que dá aí fluxo para a Goiânia. Então, essas reclamações são no sentido de trânsito estrangulado. Jardim Goiás, setor Pedro Ludovico, o senhor acredita que, liberando, esses motoristas vão ter mais fluidez aqui para conduzir aqui por Goiânia, principalmente nesse trecho? Eu não tenho a menor dúvida. Você levantou muito bem. Esse local é um local estratégico para que haja essa diversidade da fluência do tráfego, né? Então, se hoje tem essa condição de alguns engarrafamentos, deixa claro que tão logo entre em funcionamento, em plenitude, todo esse sistema, que vale lembrar, ele modula o trânsito em três níveis, né? O que realmente vai ser excelente para essa difusão do... a gente chama de desejo de tráfego, para que as pessoas cheguem aos seus destinos. Realmente, quando isso aqui começar a fluir, vai ser uma facilidade muito grande. Tenho certeza que os meus irmãos goianienses vão gostar muito de todo esse espectro de trânsito aqui, quando ele realmente estiver altamente funcional. Agora, Manu, a única via liberada aqui é realmente a Jamel Cecílio aqui, que é esse viaduto que ele já foi entregue, ele inclusive foi entregue em 2020, né, secretário? E é então que está faltando realmente a pavimentação da parte de baixo, da trincheira da Marginal Botafogo, que já estava bloqueada, ou seja, não havia tráfego aqui, enquanto essas obras estavam durando, viu, Manu? Agora a gente aguarda e acredita, né, Manu, que a melhor expectativa aí é de que essa obra seja entregue no final de maio, e aí esses motoristas parem um pouco de enfrentar esse tráfego, que fica um pouco mais tenso, principalmente em horário de pico, no Jardim Goiás, na região também do setor Pedro Ludovico Teixeira. Manu? Ok, Camila, obrigada. Sem dúvida, né, que há uma expectativa muito grande de todos os goianienses e goianos também, né, quem é do interior e passa pela cidade, para que essa obra seja concluída. Não só essa, muitas outras obras que ainda estão em andamento, mas essa obra, porque é uma obra, como o secretário mesmo disse, né, que interliga vias de muito movimento e bairros, né, muito populosos, como, por exemplo, o Jardim Goiás, né, essa região do Pedro Ludovico, região dos condomínios fechados, né, dar acesso ali, por exemplo, para quem vai sair para Senador Canedo, que a gente sabe que é uma realidade de gente que vai e volta todos os dias da cidade. Então, sem dúvida que quando essa obra for entregue, vai melhorar muito ali o trânsito na região. E a proposta é exatamente aquela lá do viaduto da T63, lembram? Da Praça do Chafariz, né? Ainda chama Praça do Chafariz? Nem lembro se chama. Era Praça do Chafariz, né? E aí melhorou muito ali, né? Então, quem passa pela 85 lá hoje flui com tranquilidade, o trânsito em cima na T63 também e a proposta é exatamente essa aí, em três níveis, para facilitar para o motorista. A gente não vê, eu não vejo a hora disso aí ficar pronto, a gente está na contagem regressiva, né? Obrigada ao secretário, obrigada à Camila pelas informações.